Estamos na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do município de Querência. Vamos falar com a professora Rosenir Volt. Ela é professora do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz. Neste mês de outubro, está trazendo uma importante realização alusiva ao outubro rosa. Rosenir, tive a oportunidade de presenciar aqui a apresentação de vocês e estão realmente de parabéns. Do que se trata aí essa ação que vocês estão realizando? Primeiramente, bom dia. Então, juntamente com o grupo de teatro, lá do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz, as meninas mesmo sugeriram a ideia da gente produzir essa peça em relação ao outubro rosa, que é uma campanha preventiva do câncer. E aí, juntamente com elas, um trabalho de pesquisa, também entrando na parte artística, juntamos dois para produzir essa peça. E assim, estamos, como diz, passando de porta em porta para passar o recado e alertar todo mundo para se prevenir e cuidar. Hoje, pela manhã, passamos na Prefeitura e na CEMEC. Semana passada também realizamos a apresentação na assistência social. Olha, Rosani, e o mais importante é que, além dessa apresentação que traz de uma forma impactante a importância da prevenção no outubro rosa, também vocês finalizam de uma maneira muito leve, agradável e feliz. Aqui mesmo, a gente viu vereadores, secretários, professores, todos entrando aí na dança junto com essas meninas. E é claro, com você, professora, também. Sim, eu busquei trazer de uma maneira mais leve, porque assim, já é um tema um pouco mais pesado, já não é uma coisa assim que a gente quer estar passando. Então, eu tentei deixar de um jeito mais leve, porque as pessoas não só doam nelas, mas também que elas, desse jeito leve, possam tratar o que for necessário. É importante fazer as prevenções e, com a prevenção, a gente diminui muitos casos de câncer, estágio 3 ou 4. Com vocês, seja a sua melhor aliada. Ouro, meu nome é Clara. E eu tenho 49 anos. Eu tenho duas filhas, e elas são a minha paixão. E eu sou uma mulher confiante, e bem resolvida. Mas eu nunca fiz o alto exame. Oi, meu nome é Clara. Nossa, Clara, como você está sumida, hein? É, realmente eu estou sumida. Mas agora eu decidi tirar o tempo para me cuidar. Nossa, para você ter um caderno, é uma ocasião bem importante, não é? É, é claro, não é todo dia que a gente completa 50 anos, com a minha beleza e a minha saúde. Sim! Inclusive, eu estou pensando em marcar uma viagem, o que vocês acham? Amei! E para onde vocês estão pensando em ir? Como está muito, bonita. Eu pensei em uma passadinha ali em Paris. Paris, nossa, que básica. Aproveito, marca para que 10 meses é o tempo que eu acabei de ir para um ano sem mês. Nossa, nem está tão ruim assim. Aham. No Brasil, o seu diagnóstico é mais de 12 diagnósticos por ano. O diagnóstico é realizado pelo médico. Existe 5 estados para o câncer, sendo o zero inicial o menos perigoso, 3 ou 4 dos mais graves. 28% dos casos de câncer de mão podem ser prevenidas com óculos saudáveis. A partir dos 25 anos, o processo clínico deve ser realizado, uma vez a um ano para mulheres e óculos. Um óculos pode ser encontrado na região da mão, onde é que se... Secreção com sangue, pelo mamilo, mudança no formato ou textura da mão. Atenção, pois seu esticador de cháculo não está certo. Bom tratamento, depende, sai do isso. Não tem momento. C, só morar para o atentor. C, só morar para o atentor. C, só morar para o atentor. Meu nome é Cláudio. E já no estágio 3 descobri o meu câncer de mão. Mas eu fiz o autoexame. Mas eu devia ter feito antes, Cláudio. Poderia estar no estágio Zé. Eu sei que talvez você ainda não veja 25 anos. E que esse assunto não é de relevância para você. Ainda não, né? Mas provavelmente é importante falar sua mãe, sua tia ou sua avó. Nós já deixamos o nosso recado. E agora, passei aqui para quem você ama. Fiquei sabendo hoje de manhã aqui até lá na prefeitura de Valemana. Muito interessante. Obrigada por terem vindo aqui e nos alertar sobre o câncer de mama. Obrigada pelo espaço, né? A gente está batendo aí em umas cortinhas para a gente fazer essa ação. Porque é um mês importante, né? E aí, estamos felizes em passar essa mensagem para vocês. Vamos fazer uma foto com eles? Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial.